Esse livro é uma mensagem, para a mensagem chegar até no pensamento dos brancos. Nós queremos ensinar o sonho do nosso xamanismo, que pensa e sonha de olhar com o pajé. Botar aqui nesse buraco, botar um empol, né? Empol, aí depois sobrar com outra pessoa, com outro nariz de pessoa. Ele vai, ele vai entrar, vai entrar no universo dos pajé. Ele leva para conhecimento, para entrar no cabeça. Para conhecer o mundo, né? Como o mundo da terra, do água, céu, trovão, lua, estrela. Então, esse pedaço, ele vai mostrar tudo. Vai mostrar para conhecer o pajé, conhecer o que existe dentro do universo. O papel pessoal é muito importante para curar uma pessoa, como médico. Não é só cuida de saúde, não. Cuida o mundo também. O Xabiripa, cuida o seu. Quando o pajé cuidando, nós estamos ficando em paz. Eu espero que esse nosso livro vai valer para ensinar a cabeça dos brancos, pensar no nosso histórico. Histórico é como original. O Xabiripa, cuida o seu. O Xabiripa, cuida o seu. O Xabiripa, cuida o seu. Obrigado.